Aquele monge realmente passou por um grande sofrimento. Ainda bem que o homem de Deus, como diz São Gregório Magno ao referir-se ao seu pai espiritual São Bento, ainda bem que o homem de Deus intercedeu por ele. Hoje nós conheceremos uma história muito bonita de São Bento Abade. Não perca. Deus, quando é necessário, faz grandíssimos milagres. Eu sou o padre D'Artagnan dos Arautos do Evangelho. Você está me acompanhando aqui no programa Caminhando com os Santos, na TV Arautos. Vamos então ao nosso gregoriano dedicado à Nossa Senhora, antes de iniciarmos nossa história. Virgo Maria A Domino Deo Excelso A Domino Deo Excelso São Bento Abade, estando no mosteiro de Monte Cassino, estava em sua cela, em oração, em recolhimento, quando um monge chega apressurado, um pouco assustado e começa a bater na porta do Abade. A porta se abre e São Bento Abade, com as barbas longas e com muita tranquilidade, pergunta Mas o que aconteceu? E o monge diz Pai Bento! Pai Bento! Nosso Abade! Pai Bento! O pobre coitado do monge que estava trabalhando no muro sofreu um acidente horrível. O muro caiu em cima dele e ele foi esmagado. Infelizmente, ele morreu. São Bento, muito tranquilo, não deixou-se perturbar. E apenas disse Então tragam o monge aqui. Que coisa! Levaram o morto para o Abade. Foram até o morto, colocaram em uma maca e o trouxeram nessa liteira. São Bento pediu que depositasse em cima da mesa dele de trabalho do quarto. Entrou, ali colocaram, pediu que todos se retirassem. E quando São Bento viu o estado do pobre monge, era lamentável. Estava todo estraçalhado, sangrando, já não respirava. Poucos minutos depois, o Abade São Bento abre a porta e o monge sai caminhando e diz Muito obrigado, Pai Bento! E vai embora. O que aconteceu lá dentro? Só Deus o sabe. O resultado? Nós, ao menos, conhecemos nesta terra. O homem de Deus intercedendo junto à Santíssima Trindade, certamente pedindo auxílio e a intercessão de Nossa Senhora, fez com que aquele monge esmagado ressuscitasse. Hoje eu vou lhe dar um conselho. Se você, que aí me ouve, talvez esteja esmagado ou esmagada, não por uma parede, mas pelo muro da separação, é o muro do pecado que fez com que você caísse e fosse esmagado sob o julgo de Satanás, Se isso aconteceu com você, não tenha receio. Peça a intercessão de São Bento e da Santíssima Virgem para que a graça de Deus restaure sua alma. É certo que você vai sair dessa restauração muito melhor do que saiu aquele pobre monge. Aquele pobre monge esmagado, ressuscitado, um dia morreu. E morreu mesmo. A vida dele terminou nessa terra. Você que está aí, se for restaurado, se a graça de Deus o tocar, restaurar sua alma, a morte não poderá mais nada contra sua alma, porque você terá a vida eterna. Vamos pedir essa graça. Que São Bento interceda por você. Que Nossa Senhora interceda por você. Você sabe, hoje rezarei por você. E agora envio a minha bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria! E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares.